MISQUI Vem dos picos, já te explico Meu ouvido não é pinico, fico de fora das merda tipo E o Kiko trampo pra ser mito contra fariseus Sem segredos, só defendo os meus E esses eu posso contar nos dedos Meu Deus Sinto o povo adestrado, feito mico Passo maçarinco, hora de tacar fogo no seco Eis o novo ciclo, pondo fim a brincadeira E deixa que os porcos rolem na sua própria sujeira Me aplico pra me achar onde a maioria peca Se perdendo por merreca, meu bairro é minha meca Meu bonde aqui não breca Quem já tomou banho de caneca Sabe que se não fizer por onde a fonte seca Vem desde os tempos dos aztecas A ordem é entupam As prisões desvaziam em bibliotecas Transformando sua vida no melodrama Cana, grama, cama, fama Querem grana, grana, grana Fácilmente é uma caixa registradora No peito uma calculadora Resolva essa equação Quanto é sua renda anual? Mais um pente cheio, menos uma bala Que tá indo em sua direção Criclec, de segunda a segunda-feira Quero minha gente na dianteira Pra tirar o mundo da embalagem Não concorda com a arbitragem Revoltados gritam, revolucionários agem Tem gente que politicamente finge Constantemente e maldade na mente Sim, tudo de repente ali Na frente do botiquinho O tempo fecha, sente fim Naturalmente no fim a chapa fica quente Chapa quente Chapa quente A gente sabe quem é real e quem mente E pra saber o futuro desses não precisa ser vidente As mina querem carro, moto e grana Ou os mano acha que as mina querem carro, moto, grana Foto, pose, loto, close, boto, doze, bloco e vende Logo dá pra ela até fogão a controle remoto Acende, antes que te apaguei em uma emboscada Só sei que quem sabe sobe, então não sei de nada Aprendi que a boca aberta só fala Mas na presença de uma mente aberta ela se cala Sem bala, se não avala Vira tua casa onde bala São como Red Bulls, também te dão azar Vaza, nunca pintou as regras Sem trégua Rashid fecha, conta e passa régua Porque a chapa fica quente Chapa quente Chapa quente A gente sabe quem é real e quem mente E pra saber o futuro desses não precisa ser vidente A chapa quente